Música Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Minecraft 4 galera, bora jogar? Bom, hoje eu estou com um chapéuzinho aqui, deixa eu lembrar o nome dele Haunted Head, caçador de chapéus Chapéus ou chapéus? Fica aí a questão Chapéus galera, o certo é chapéus Certo? Caçador de chapéus aqui, ó Tem um bicho na minha cabeça, eu acho É, tem uma cobra na sua bota Não, na minha cabeça tem um bicho, enfim Vamos lá galera, a gente está aqui nesse buraco de novo Que a gente vai mudar Eu ainda não consegui mudar Eu estou pensando se leva as coisas lá para cima Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapidão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, pega Pronto galera, consegui trazer tudo para cá Não liguei as máquinas ainda, tá? E as máquinas vão ficar nessa sala aqui, ó Que eu já estou desenhando aqui uma nova sala Certo mano? Isso aqui era para a gente fazer em live, mas como a gente está trocando de plataforma A gente não está mais na Twitch, tá galera? A gente está na StreamCraft agora, certo? E a gente vai ficar lá um bom tempo, certo? Inclusive galera, se vocês quiserem, se vocês não tem conta na StreamCraft ainda Quiserem fazer, criar a conta lá Usem o código que está aparecendo aí na tela Que é o meu ID, tá? Desses estão me ajudando muito, tá galera? Muito, muito mesmo Porque aqui vai ser um vidrão, a gente vai ver lá dentro E aqui vai ver aqui fora, certo? Acho que consegui aqui Troquei aqui o lugar das coisas Não tem nenhum desses lados É, está virado para baixo Nenhum dos lados está com a marcação aqui, está virado para baixo Aqui vão entrar máquinas, tá ligado? Então ela vai vir por baixo E vai vir o cabo, vai espalhar o cabo para um lado e para o outro Por enquanto a gente vai usar essas máquinas aqui, tá? Porque a gente tem energia aqui bastante de EU E a energia de EU também abastece nosso app de registro Então a gente não precisa de fazer RF por enquanto A gente vai ter que fazer algumas máquinas aqui, ó Funciona Extractor, vamos botar ele aqui E o compressor aqui Macerador É o que O que detona os objetos, tá ligado? Deixa eu... Eita Fazer uma entrada Fazer uma entrada mais próxima Acho que aqui vai ser a entrada, velho É porque se tiver só a entrada lá, ó Aí vai ficar muito longe, velho Mas essa aqui é a Electric Furnace A gente coloca o macerador aqui Que o macerador é o que vai macerar as coisas Aqui a gente vai passar por aqui Mas depois a gente vai fechar isso aí Estranho E aí a gente vai ficar com essas maquininhas aí, ó Que eram elas que eram para começar a coisa, galera Era para começar com elas E a gente fez tudo errado A gente começou com o thermal E eu esqueci completamente o industrial Era para ter começado com elas essas máquinas aqui Mas a gente, como a gente vai mostrar tudo do mod Está tranquilo A outra coisa que a gente vai ter que fazer Logo, logo É a MFS Cadê ela? MFE Aqui, ó Logo, logo a gente vai ter que fazer isso aqui Assim que pegar Diamante Vamos começar a brotar diamante aí A gente vai pegar ela já Bloco de máquina Beleza Mass Fabricator? Não Miner? Não Cadê? Induction Smelter Eu acho que ela não vai explodir não, galera Induction Smelter Vamos botar ela lá? Será que ela vai explodir? Meu Deus Se ela explodir, ferrou Não Não explodiu não É Ela não exploda Só que ela consome bastante energia Certo? Pronto Tá aí Agora aqui eu só vou botar Essa máquina aqui Só pra efeito E a gente vai passar a usar essas máquinas aí Pra triturar tudo que a gente precisar, cara Isso aqui é caso precise Ela não parece uma carinha, ó Não vai automatizar isso aqui, tá? A gente vai mexer com essas máquinas agora E depois vai mexer com elas Só quando a gente chegar no Tech Reborn, tá? Tech Reborn é a evolução dessas máquinas É a evolução São as máquinas mais sinistres que tem Essas daqui a gente vai automatizar Tá? Essas daqui são as máquinas mais sinistras, mano Pra fazer coisas avançadas, tá ligado? Bom, galera O que a gente vai fazer agora? A gente vai atrás de galinha, meu irmão Exatamente Opa! Você aí, meu irmão! Pega as galinhas! A gente precisa achar galinha, galera Pra gente começar a mexer com o mod de... Exatamente, galinhas, né? A gente tem que achar o ovo de galinha, né? O ovo de galinha Botar ele pra reproduzir infinitamente E a partir dele a gente vai começar a misturar e fazer as galinhas Esse aqui, esse mod se parece muito com o antigo Magical Crops Antes que vocês reclame que esse mod é o P O Minecraft, galera, não é uma série Pra gente sofrer, tá ligado? É uma série pra gente criar coisas diferentes Usando mods diferentes A série pra gente sofrer mesmo Que vai ter aqui no canal É o HQM que eu pretendo trazer O maior modpack do mundo Galera, eu acho que a gente vai achar isso aqui Eu acho que a gente vai achar Aqui, ó Deixa eu ver os pontos Villager, vamos lá Vou teleportar pra lá Aqui talvez a gente ache, cara Olha lá, falei? Sabia que a gente ia achar aqui, cara Agora... Olha lá! Que beleza, que beleza, que beleza Fala aí, porco Sai fora, mano Fala nisso Oh, outro ovinho aqui Que beleza Olha, três Achei três, galera Pega Vamos ver se a gente consegue fazer Essa casinha aqui, ó Ah, tá aqui o nome do mod, ó É esse aqui, galera Hatchery Ó, Animal Net O que isso aqui faz, será? Isso aí, velho Nunca joguei com esse mod, galera Pega a galinha, pega a galinha Uh, peguei, velho Uh, que belezinha Ixi, ela saiu sangrando Não, ali é uma plantinha Uh, peguei a galinha Que bom Ah, com shift Olha aí, galera Ai, que lindinha, velho Ah, galinhazinha, cara Olha que da hora Fazer a... Tá, vamos fazer a de flint E de bone meal Cadê a de... Cadê o bone meal? Cadê o bone meal? Cadê o flint? Você não pode ter todas as galinhas Você tem que ter pelo menos a primeira leva É igual as abelhas Mesma coisa das abelhas Mesma coisa Nossa galinhazinha tá aqui Vamos ver o que ela tá fazendo Ah, chicken manure Manure O que que é isso aqui, hein? Legal, cara Chicken manure A objetiva dessa galinha É fazer mais ovos Pra gente combinar com as outras Tá ligado? Em breve a gente vai ter um paredão de galinha Mas não vai ser aqui Aqui é o hall principal Galera, eu vi aqui Tava vendo aqui, cara No vídeo Parece que não tem jeito não, galera A gente vai fazer só Essas galinhas que tem aqui mesmo, ó Só essa daqui, ó O resto é só brilhando Tá ligado? Só brilhando mesmo Não tem o que eu tenho que fazer, não, cara Por enquanto A gente vai colocar essas galinhas aqui Não vai ter portão nem nada Vamos colocar Vamos colocar aqui mesmo? É, vamos colocar aqui mesmo Cara, cadê o jubilu, velho? Olha lá, olha lá Lá está, olha lá É Eu já trouxe o jubilu pra cá, galera Aqui tá tudo fechadinho Eu já conferi, tá? E ele vai poder ficar andando aqui A vontade Se eu não me engano Os mobs não matam ele Ele pode ficar aqui de boa, né jubilu? Jubilu cabeça de pau Ele pode ficar aí tranquilo Ó, um espaço bem mais legal Céu aberto Bem melhor do que aquele buraco lá Que a gente tava criando o bichinho, tá ligado? Esse Esse nurse compilator Ele Ele separa As galinhas adultas Dos filhotes Nossa, como é bom A parte de energística, né galera? A parte de energística É a coisa mais boa que tem, cara Isso aí É porque a gente tá começando Tá ligado? A hora que a gente tiver Essas galinhas no talo mesmo, velho Porque assim A gente vai colocar as galinhas aqui E elas vão ficar bridando E botando ovo E nascendo galinha, tá ligado? Então Vai acontecer muito isso daí, velho Deixa eu ver essa galinha aqui Se ela vai comer ali Ó lá Ah, do lado de lá Ficam os adultos Uhum Só vou trocar esse aqui Ok, pronto Os adultos eu quero que fique aqui Venham pra cá Só oito Beleza Já temos aqui o ink Vamos colocar esse escorante aí lá Belezinha Belezinha Botar tudo lá Galinha de grey Ok A gente vai colocar todas elas pra Assim que o ink estiver crescendo mais rápido A gente vai colocar todas elas pra nascer E pra começar a bridar tudo Falta A gente parou aqui no lime E essas galinhas aqui Elas soltam esses negócios Tá vendo? Que bom Que bom Que bom E você, minha querida? Ah Que bom Que bom Que bom Que bom Já conseguimos Fazer o baguinho aqui Deixa eu pegar o meu negócio ali Pra fazer o solo Soloso Arenoso Bolado Gostoso Eu acho que a gente já pode fazer um solo fértil Vamos lá Fazer isso aqui Beleza Botar o hatchery agora Pra gente fazer esse treco aqui Beleza E a gente vai fazer esse negócio aqui Vai encher Com esse líquido Bom, galera Parece que pra fazer alguma coisa com isso aqui A gente precisa de um bloco, cara Fortilize mixer Tá bom Vamos fazer E aqui a gente vai completar Porque, cara Tá difícil, hein Um Vamos ler Um Dois Três Quatro Se não me engano É quatro por quatro, né Que uma fonte de água Pode drenar Pode É, não é drenar É irrigar Isso Exato Colocar aqui Vamos ver se é uma máquina Essa máquina Fortilize mixer Eu acho que esse negócio aí Precisa de água, galera Então Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma fontezinha infinita aqui Nossa, de cada dia, né Bom, galera O que a gente vai fazer? A gente vai colocar Aqueous Certo Vamos ver se ela tá pegando água Não, não tá Ela precisa ficar afundada, né Ela precisa ficar afundada Vamos ver Se tá entrando água Entrou água Beleza Beleza Vamos agora colocar Essa A maquininha Pra puxar Pra jogar água ali Não Aí, tá jogando água aqui dentro Beleza Ó Tá gerando aqui os baldes De fertilize Certo Agora deixa eu ver Se isso aqui Joga no chão Espirra direto no chão Não Não é espirra direto no chão, não Então Tem que fazer isso aqui Aí, ó Isso aí Isso aí Isso aí que eu quero Ó lá Tá vendo? A gente tá transformando a terra Em terra fertilizada, velho Vai transformar sozinho Isso aqui cresce muito mais rápido Galera Muito mais rápido Vocês não tem noção, velho E olha Na hora Cresce na hora, velho Vixe Maria Olha como que cresce isso aqui, galera Meu amigo É muito bom isso, cara Demorou pra gente fazer Olha isso Meu amigo Agora a gente vai conseguir Tudo que a gente precisa, velho Nossa A gente já tem um terceiro aqui E pronto Egg nest Egg nest Vai colocar ele Aqui, ó Certo, mano E vamos colocar O ovo de bone meal Aqui Yes Opa Que belezinha Ok, galera E aí ele vai ficar aí, ó Hatching Bone white chicken Vai crescer Automaticamente vai passar pra cá Quando ela estiver adulta Aí a gente coloca ela lá Tá bom, tá bom Beleza Vamos aqui E aí a gente pode fazer outra casinha também Como é que faz as casinhas mesmo? Casinha Mas vamos colocar as galinhas Pra nascer ali Colocar o ink E a lápis Pronto E aí já era Bom, galera Mas é isso A gente deu início ao mod Hatcher Hatcher Mod Que tem os addons Chickens e Chickens More Certo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Conto com o apoio de vocês Mais uma vez Lembrando que a gente tá fazendo live Na StreamCraft agora, tá, galera Sete horas da noite De quarta a sábado Só aparecer lá Usa o ID pra criar a conta Pra vocês me ajudarem E é nóis, galera Vejo vocês no próximo vídeo Deixa o like Se inscreve Ative as notificações Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Tchau 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 Obrigado por assistir.